Aplausos Se sentem c Oh, 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 oh ... Oh, 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 oh ... Suspense a resistência em dois Suspense a resistência em dois Um gol Eu não sou sempre o que a gente está aqui presente de Nathméia O único gol Valeu E gol Vamos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.